Gente, tudo bom? Estamos indo aqui hoje no passeio para São Roque. Quero mostrar para vocês aqui um restaurante muito legal, indicado de um colega meu e a cidade de São Roque se der para a gente conhecer eu quero mostrar para vocês. Mas olha essa estrada que bonita, gente. É toda a estrada inteira com bastante árvores, nesse sentido assim, parece um túnel, né? Essas curvas que nós fazemos aqui com o carro, cara é muito legal. Você vai respeitando a sinalização mas é uma paisagem muito bonita, segura. A estrada eu achei segura, tá? É diferente daquelas estradas que a gente faz de Minas e tal, que a gente vai fazer aquelas curvas perigosas. Eu achei aqui muito bem sinalizada a estrada, né? E nós estamos indo para São Roque. Dá uma olhadinha para vocês sentirem aqui comigo, né? Essa cidade linda. Agora, pessoal, esse pedacinho que vocês estão vendo aí é... Eu estou na estrada, né? Raposo Tavares. Então, tem um pedaço aqui que você realmente vê assim, um descaso da prefeitura e tal. Mas, em si, a estrada é muito bonita. Eu vou pegar um outro pedaço aqui agora que vocês irão ver comigo, né? E, gente, é muito perto de Chorocaba. A gente vai gastar 40 minutos e falta mais 20. Daqui 20 minutos eu já estou chegando. Eu vou almoçar lá, né? Hoje é sábado, eu tiro o descanso de não gravar vídeos, né? Mas não tem como não gravar para vocês esse caminho meu com vocês aqui conhecer juntos, né? Tem uns pedaços aqui, gente, de radar. Então, a gente tem que respeitar o radar, senão a multinha vem, né? Então, o espaço que der para correr você vai correr um pouquinho e o espaço que não der você não vai correr logicamente, né? E sempre respeitando a sinalização, né? Eu estou aqui com o meu aplicativo que não me deixa na mão de jeito algum. Passamos por um pedágio, usamos a nossa tag aqui. Essa é da Porto Seguro, é a Connect Car. E boa, viu? Muito boa. Top demais da conta, viu? A rodovia está, né? A estrada aqui está cheia, né? O pessoal está... Eu vi lá no bairro que eu saí os vizinhos, todo mundo colocando os cachorros no carro e o Joaquinha. Está aqui também, dá uma olhadinha aí, ó. Olha o Joaquinha dormindo, olha aí, ó. Eu estou fazendo por alumínio, tá, gente? Aqui nessa cidade chama alumínio. É uma cidadezinha pequena, mas forte, viu? Forte, alumínio aqui, tá? Agora, olha a vegetação. Olha que linda. Olha só que coisa maravilhosa. Olha essas montanhas. Que coisa maravilhosa, né? Eu fico encantado, gente. Eu adoro a natureza. Eu adoro animais. Então, tudo que mexe com essa parte de natureza, animais, eu fico encantado. Eu acho que minha cabeça, ela reflete muita coisa, né? E olha, gente, que coisa linda nessa maravilha. Passando por Mairink, São Roque, tá vendo? Mas já já eu estou chegando. Vamos passar por Mairink, a próxima cidade. E São Roque. Mairink já estive aí também. Quando eu trabalhava naquela loja de departamentos, eu passei por Mairink. São Roque já estive também. No centro de São Roque. Gente, eu estou dirigindo aqui e vocês estão acompanhando as imagens aí. O que vocês estão achando de 2022? Vamos bater um papo nós dois? Comenta aqui embaixo dos vídeos. Comenta aqui embaixo do vídeo o que vocês planejou. Lembra lá atrás, quando eu fui para Sorocaba, que eu gravei um vídeo de Ribeirão Preto para Sorocaba e eu conversei com vocês na estrada toda? E a gente vai ter um papo gostoso? Então, vamos bater um papinho comigo? Quero saber, quero ver nos comentários de vocês aí. O que vocês planejaram lá em janeiro, quando eu comecei a gravar aquele vídeo? E eu falei para vocês qual é a história de vocês de 2022? E eu quero saber, né? O que vocês têm para 2022? Nós estamos em abril e já chegando próximo de maio, né? Dia das Mães está chegando já também, né? O que vocês planejaram para 2022? E o que vocês conseguiram? Vocês fizeram o planejamento, traçaram metas, buscou o melhor banco, o melhor cartão, crédito pessoal, cheque especial, financiamento imobiliário, carro, casa, o seu imóvel, a sua construção, terreno, a sua empresa, o que vocês pensaram, planejou e deu certo? Deu upgrade no cartão, sala VIP? Conte para mim tudo, não me esconda nada. Vai, gente, comenta aí o que vocês fizeram aí de bom e eu quero saber detalhe por detalhe. Vamos lá. Por exemplo, eu, eu, Leandro, eu planejei este ano quitar as minhas contas com os cartões, com a casa e eu venho conseguindo. Então, a minha meta vem sendo acompanhada de perto por mim, né? E atingindo meus objetivos. E também tive vontade de conhecer Nova York, conheci duas vezes, eu superei a minha meta porque eu fui uma, depois fui outra duas vezes em Nova York, né? Pretendo ir para Portugal, para o Uruguai, né? Tudo de milhas, grátis, graças a Deus, não paguei nenhum centavo com as passagens aéreas, hotéis, tudo pago com cartão, com milhas, né? E vocês? Me contem aí se deu realmente mês de abril, mês de março, fevereiro, janeiro, a meta foi cumprida. Me conta aí. Eu queria saber também quem de vocês foi alguma salavip e gostou. Comente também aqui embaixo. Beleza? E vamos trocar umas ideias juntos. Gente, olha a cidade aqui, de São Roque, é a igrejinha, São Pedro, Capela de São Pedro. Aqui é São Roque, já chegamos. É pequena a cidade, uma cidadezinha turística, viu? Bonitinha também. Já já estamos chegando no restaurante, falta sete minutinhos. Mas, olha, olha para vocês verem as ruas como que eram, elas vão ficando mais pequenininhas, mais apertadas, né? Aqui me lembra Ribeirão Preto também, Ribeirão Preto é assim, né? Olha lá, Regue das Cascatas, Lago do Taboão, Estrada do Vinho, ô maravilha, hein? Será que eu vou encontrar um vinhozinho? Olha lá, Recanto da Cascata, olha lá que beleza. Eu nem sei que é, tu não tem uma beleza, né? Mas eu tenho que ir lá conhecer, ó. Recanto da Cascata. Aqui tem bastante coisa legal, os hotéis, o turismo aqui, as chacras. O pessoal fala muito bem aqui das chacras aqui, pesca, ficar em hotéis, muito legal, viu? Muito famoso também em São Roque. E daqui agora seis minutinhos estamos chegando, né? E aí vocês vão poder conhecer com a gente lá no restaurante, eu não conheço, mas de tanto falar desse restaurante e de São Roque, eu vim conhecer pessoalmente, eu não conhecia. Já estive aqui em São Roque, no centro, mas a cidade em si não, tá? E por essas cidades pequenas que eu já passei também, falar que eu conheço, eu não conheço, já estive lá, geralmente é no centro, né? que eu ficava. Agora aqui em São Roque, a gente está conhecendo já o centro, demos uma volta legal aqui e agora vamos para o restaurante, tá bom? Gente, Vila Dom Pato é o nome do restaurante, Vila Dom Pato, e aí ó, Vila Dom Pato, exatamente assim, e já estamos chegando. Então aqui ó, a direita, aqui já é o restaurante, bonito hein, olha como que é. Olha gente, a entrada. E eu estou conhecendo com vocês, olha que bonito, né? Muito bonito, deixa eu ver um desquestionamento, acho que é aqui, vamos subir aqui ó, aí vamos. Lugar bonito hein, olha. O pessoal está chegando para almoçar agora, vamos juntos, tá? tolerância 30 minutos, caminhões, vans e ônibus, entrada lateral, carro e moto 10 reais, van 10, micro ônibus. E paga ainda hein, eu estou vindo de longe para poder degustar o restaurante aqui, eu sou obrigado a pagar ainda o estacionamento hein. Esses empresários viu, ó, esses empresários são danados, viu? Olha lá, consulte e regulamento, trazer o cachorrinho lá, elo, é, bandeira elo, estacionamento. Notado pessoal, olha o helicóptero, andar. É, olha que bonitinho aqui ó, olha aqui ó, olha que bonito. A gente pode conhecer tudo aqui. A gente trouxe os cachorros com a gente, o lípio e o joca né? Então acaba dificultando alguns passeios, você quer andar de helicóptero, como que você vai? Não tem como né? Olha gente, o lugar aqui é encantador viu? Realmente, é uma pena que eu, que eu não vim preparado para ficar o tempo todo. Ó, tem caminhãozinho para levar a gente para os lugares e o joquinho e o lípio não vai poder ir para todo lugar também não. Ó. Olha essa vista pessoal. Olha isso. Lá a pizza da Dom Pato. Ó o helicóptero. Ó a felicidade. Ó, danadinho. E eu nada bom, eu já vou pedir um, um espinho, espumante, vinho. Olha esse lugar aqui. Ó a gente. Ó a gente. Antesanato. Chope. Vou pedir um chopininho. Seu bobo nada. Hã? Não, não. Ó pessoal. Olha que bonito. Olha que lugar pessoal. Realmente encantador. Ó o helicóptero. Ó o helicóptero. Já adorei Mesmo que eu não fosse almoçar Eu já estaria satisfeito de conhecer o lugar Muito bonito, viu? O lugar realmente... Eu não conhecia O pessoal falava, falava, falava A gente não tinha noção Que tão perto da gente tem isso aqui, né? Olha o tanto de coisa, gente Pra fazer, olha isso É muita coisa Família, família, família Olha o Lipim, todo feliz Olha o cheiro de comida gostosa Vocês estão sentindo o cheiro? Vocês estão sentindo o cheiro que eu estou sentindo, né? Olha que delícia Estamos descendo aqui no restaurante português E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal